Bocage, importuna razão, importuna razão, não me persicas, cesse a rispe da voz que em vô murmura, se há lei de amor, se há força da ternura, nem domas, nem comprastas, nem mitigas, se acusas os mortais e os não obrigas, se conhecendo mal não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura. Bocage, importuna razão, não me persicas, é teu fim, teu projeto encher de pejo, esta alma, frágil vítima daquela que injustivária, noutros laços fecho, queres que fuja de Marília Bela, que a maldica, a desdenhe, e o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela. Obrigado.